Vai Abandona a morte em vida em que hoje estás Há um lugar onde essa angústia se desfaz E o veneno e a solidão mudam de cor Ainda o amor vai Recupera a paz perdida e as ilusões Não espera vir a vida às tuas mãos Faz infera a flor ferida e vai lutar Pro amor voltar Vai Faz de um corpo de mulher estrada e sol Te faz amante Faz meu peito errante Acreditar que amanheceu Vai Corpo inteiro mergulhar no teu amor Nesse momento Vai Ser teu momento O mundo inteiro vai ser teu Corpo inteiro Vai Recupera a paz perdida e as ilusões Não espera vir a vida às tuas mãos Faz Faz infera a flor ferida e vai lutar Pro amor voltar Pro amor voltar Vai Faz Faz de um corpo de mulher estrada e sol Te faz amante Faz 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 meu peito errante Faz meu peito errante Acreditar que amanheceu Faz meu peito errante Faz meu peito errado Faz cuarto montado Faz meu peito errante Oh, 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 oh